Espero que gostaram da minha conversa com a Susana, para as pessoas que têm viajado comigo e que tiveram a sorte de estar num grupo onde a Susana foi a nossa guia, talvez na ilha de São Miguel, ou acho que ela só foi connosco uma vez, a ilha de Santa Maria também, uma grande profissional, então aqueles que foram, tenho a certeza que conheceram com quem é que eu tive em conversa. Agora vamos apresentar música e a música também é ucraniana. Tem o título de The Moonlight Night e é de uma jimangica, quem não? É uma sinfonia, orquestra, que também é acompanhada por um grupo coral. Vamos ficar aqui então com Moonlight Night. O que é uma jimangica, que é uma jimangica, que é uma jimangica, que é uma jimangica, essa докумência, que é uma alcança durou Ahn Tribледeton, ele diz no final. Você vê que ela esta! Você vê que ela está torcendo um grupo de traveling, você não está em casa, quando estava ferradopurado Amém. 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 Bonita música, excelentes vozes, foi um prazer poder apresentar esta música aqui dedicada a todos os ucranianos, amigos e aqueles que neste momento estão a viver no Canadá, em Portugal, em toda a parte do mundo, a sofrer ao longe o que está a acontecer no seu país. Estamos agora a chegar à parte final do programa Bom Dia, volto daqui a pouco para fazer a nossa despedida. Venha celebrar o 16º Grupo de Festival de Inverno e Gente TV, domingo 10 de abril na Casa do Alentejo, almoço servido por Cabral Catering. Animação com Dúson Luzo, Herman Vargas e com a presença de Bruno Costa. Convido todos os amigos de Gente TV para o almoço, convívio, animação e prémios. Reservas por 416-516-9225. Reservas por 416-95. Reservas por 416-99. Chegando ao fim da programação de Gente da Nossa que teve início às 8 horas obrigada pela companhia espero que gostaram do que apresentamos hoje aqui para todos os nossos amigos pode ver este e outros programas acompanhando as nossas redes sociais na Nelly Pedro Oficial no Facebook, no Instagram Gente da Nossa também no Facebook, Instagram, Twitter nos nossos canais do Youtube façam-nos o following seja o do César Pedro, Nelly Pedro ou Gente da Nossa para poder ver depois este e outros programas quando quiserem ver incluindo o Gente da Memória em total obrigada pela companhia das 8 até às 9 com Gente da Nossa e agora com a nossa programação de Bom Dia dedicada à Ukrainian muito obrigada um bom fim de semana e até para sábado com novidades diretamente de Lisboa obrigada um beijinho bye bye até para a semana 56 years of multicultural broadcasting Chin Radio and TV International . . . . . . .